Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GT Online, quinta-feira, dia de atualização semanal e aqui atrás de mim nós temos uma Ferrari, o Stinger GT, que eu tentei pegar ali na roleta e acabei não conseguindo mas não tem problema, porque eu tenho um desse na garagem e vamos aproveitar para customizar esse carro juntos já que ele nunca apareceu aqui no canal, beleza? Então, bora lá! Estamos aqui na garagem das Ferraris, que nós fizemos juntos aqui no canal, caso você não tenha visto eu vou estar deixando o link aqui na tela para vocês e aqui no canto nós temos os Stingers, o GT, que é esse da direita, que está na cor vermelha e o normal, vamos dizer assim, que é o conversível, que está aqui na minha esquerda na cor amarela o que está na roleta do cassino é esse aqui da direita, que é o Stinger GT Então, pessoal, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho desse carro, que é um carro icônico da Ferrari na vida real que é baseado no Ferrari 250 GTO um carro aí que foi feito num primeiro momento para as pistas e depois foi comercializado para as ruas e galera, esse carro aqui é muito especial, existem muitos poucos dele na vida real tem muitas réplicas, mas os de verdade são poucos inclusive esse carro detém o recorde de leilão em 2018, um 250 GTO 1962 foi vendido por 48 milhões de dólares, galera 50 milhões de dólares hoje em dia seria algo em torno de 300 milhões de reais, tá? é muito dinheiro pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês onde é que compra fica na Legendary e você filtra por duas portas, pessoal aparece aqui, ó existem três Stingers só que esse e esse são o mesmo, tá? só muda aqui realmente, um está com a capota aberta e o outro está com a capota fechada e esse daqui é o GT, que aí sim muda, né? o teto é de lata, vamos dizer assim beleza? então, 875 mil se você for comprar e bora tunar então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like aqui no vídeo, tá? ajuda bastante aqui o canal Play High e para vocês não custa nada se você está vendo esse vídeo e não for inscrito e gostar, né? porque não se inscrever pessoal, esse carro aqui, ele não tem itens de customização, tá? não tem estampas, não tem nada infelizmente, é um dos carros mais caros aí na vida real e tem uma personalização tão básica, né? então, esse carro aqui, como ele já era meu, ele já está todo upado e aqui, basicamente, galera a gente vai mexer na cor, tá? essa aqui é a real então, eu estou só conferindo aqui se está tudo realmente no máximo as rodas, pessoal, claro que você pode colocar a roda que você quiser mas essa daqui é o modelo Lurider cromado Wired, tá? para mim, é um dos modelos aí que mais se parece com o carro na vida real e no meu ponto de vista, tá, pessoal? fica muito estranho colocar uma roda assim, tá? num carro desse mas, igual falei, você coloca aí o que você achar melhor, tá? pessoal, esse carro aqui eu sempre imagino ele como vermelho, tá? mesmo porque praticamente todos são vermelho algumas vezes os que não são vermelho são as réplicas, tá? então, se você quiser deixar ele vermelho é o vermelho torino eu não vou cometer nenhum sacrilégio aqui não vou colocar uma cor que não exista, tá? então, eu pensei até a gente fazer um cinzinha que existe desses daqui cinza, né? prata eu vou estar deixando a foto aqui para vocês mas também pensei em fazer o azul, tá? não vou cometer nenhuma heresia de pintar de laranja ou algo do gênero, tá? então, eu vou manter aqui nas cores originais a foto eu vou estar deixando aí, pessoal acho que o azul que mais se aproxima acaba sendo esse azul saxão, tá? sachão, não sei saxão, acredito que seja eu vou pintar dessa cor, tá? e o perolado, galera eu vou dar uma clareada, tá? eu só não sei se vai ser assim algo para o branco ou se vai ser o azul diamante, né? infelizmente, essa garagem aqui que a gente está usando para atunar ela é uma bosta, né? a luz dela mas acho que vai ser, então o perolado azul diamante beleza, galera? como eu falei para vocês não tem muito mais coisa aqui para a gente customizar mas vamos dar uma volta com esse carro caso você esteja na dúvida e se deve ou não pegar na roleta é isso aí, galera assim ficou o nosso Stinger GT nossa Ferrari 250 GTO vamos dar um rolezinho com ela para você que está pensando em comprar às vezes, quando você está vendo esse vídeo esse carro está em promoção ou então, essa semana que o carro está de graça no pódio do cassino, né? na roleta do cassino então vou falar um pouquinho desse carinha lembrando, pessoal, que esse aqui é um carro extremamente clássico da década de 60 eu estou falando isso exatamente para você já não esperar uma alta performance ou algo do gênero um carro bem antigo então vamos aqui falar do som vou ficar em silêncio bom, pessoal já deu para ouvir, né? o escapamento totalmente silencioso não faz pipoco não sai foguinho nem nada do gênero o som do motor grita bem você até vê que ele teoricamente gira bem aqui dentro a gente vê que está mais do que 10 mil giros o ponteiro, né? e você ouve o barulho da turbina o barulho da turbina eu vou ser sincero que eu acho dispensável por conta que nesses carros clássicos eu até preferiria que esse espirro não houvesse vamos dizer assim mas tudo bem vamos falar de visual, pessoal o visual em si do carro é muito bonito é algo aí que lembra muito o 250 GTO que na época foi um carro aí imagina, um carro todo redondão assim com a aerodinâmica na década de 60 então realmente é algo que não se via assim então ou você gosta ou você não gosta o problema é que aqui no jogo galera ele não tem o nível de customização não é que é fraco não existe é só trocar a cor e trocar a roda não acho que precisaria ter muita coisa mas por exemplo poder fazer o modelo de corrida então se a gente tivesse aqui algumas estampas estampas de corrida mesmo da época aqui no lugar do capô às vezes aquelas travas de capô que é aquela cinta de couro que é de época sabe? eu vou estar deixando uma foto aqui pra vocês então coisas assim seriam interessantes pra esse carro o complicado é não ter nenhuma customização nem ponteira de escape a gente consegue trocar então realmente isso acaba sendo um pouco chato tá? e pessoal nível de performance esse carro aqui é da Esportivos Clássicos não é dos carros que mais andam dessa categoria nessa categoria a gente também tem outros brotes o que seria a Ferrari F40 que é o turismo clássico e a Chita que são veículos que andam super bem então não tem como competir com esse carinha mas é um carro aí mais pra você dar um volezinho opa painelzinho de madeira então o acabamentozinho é legal o volantezinho de época tá? aqui a porta também de madeira beleza? aquela pergunta vale ou não a pena ter esse carro na garagem? pessoal vale a pena sim ter esse carro na garagem ainda mais numa garagem como a nossa que nós fizemos juntos só de Ferrari com certeza esse carro aqui ele cabe como uma luva porque é uma Ferrari da década de 60 acho que é a única no jogo da década de 60 esses extinguis então vale sim a pena você ter ele na garagem mas eu não acho que vale a pena você gastar dinheiro com isso principalmente 800 mil então se você estiver fazendo uma garagem só de Ferrari você tem que ter esse carro aproveite essa semana que o carro está de graça então vai valer muito a pena você ter um extinger na sua garagem das Ferraris ou na sua garagem dos esportivos clássicos não gastando nada com esse carro realmente vai ser muito mais interessante do que você ter que desembolsar uma grana beleza galera o vídeo de hoje fica por aqui eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar aquele like aquele comentário e até o próximo vídeo